Esse é o terceiro protótipo de uma pesquisa que começou em 2005 com o financiamento da FINEP. Foi de 2005 a 2010 com o financiamento da FINEP. De lá pra cá nós tivemos outros financiadores. Atualmente quem nos financia é Furnas, através de um projeto Aneel, que tem participação da FINEP também, indiretamente. Quer dizer, não conosco, mas através de Furnas. Então, esse veículo, ele é totalmente elétrico. Tudo nele funciona com eletricidade. O motor de tração é elétrico, o ar-condicionado, luzes, tudo funciona com eletricidade. E aí Obrigado.